Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria, modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo! Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já! Colocou a bola na frente. Olha aí, uma grande chance agora. Fez tudo certinho, só faltou o gol. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem. levar perigo ao adversário. Lá vem a bomba! Passou muito perto do gol. E dá dura para o goleiro, eles estão batendo até tiro de meta em gol. Ele deu um chute forte para frente. A bola fica ali pela esquerda, quem é que vai pegar a bola agora? Mandou a bomba! E isso aqui é pegar na veia, uma bela tentativa. legal, o time está chegando, está criando, está finalizando, mas precisa botar o pé na forma, não pode perder tanto o gol. Alguém tem que aparecer para ajudar. Lá vem a bola para dentro da área. Mandou na trave! Mandou na trave! Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Chocou! Conseguiu a poupada de bola, mas finalizou mal. É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Tchau! 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 Tchau!